Parabéns pra você, nessa nova ferida, muitas felicidades Hoje é um dia especial, parabéns pra você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui, para juntos com você poder celebrar Hoje é um dia especial, parabéns pra você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui, para juntos com você poder celebrar Por mais um ano de vida que o Senhor consenteu, papai e a mamãe também felizes o seu É bom viver com o neite, ajudando sem parar, e ver você crescendo com o desejo do coração Parabéns pra você, é o seu aniversário Tchururum, tchururum, que Deus me abençoe e me faça feliz Tchururum, tchururum, parabéns pra você, é o seu aniversário Tchururum, tchururum, que Deus me abençoe e me faça feliz É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, tá aqui O país hoje é um dia especial, parabéns pra você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Hoje é um dia especial Parabéns para você, é o seu aniversário Os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Por mais um ano de vida que o Senhor concedeu Papai e a mamãe também felizes estão Revolta e lhe acordei te agitando sem parar E vê você crescendo com Jesus no coração Ah, 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 ah Tchururú, tchururú Parabéns para você, é o seu aniversário Tchururú, tchururú Que Deus me abençoe e faça feliz Parabéns para você, é o seu aniversário Tchururú, tchururú Que Deus me abençoe e lhe faça feliz Parabéns Parabéns É pig, é pig, é pig, é pig, é pig É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rápido Péla Péla Para agora Péla Atra Aplausos